Então, uma inscrita no canal aí me perguntou se a cachorrinha dela pinche e ia morrer porque cruzou no primeiro cio. Aí, vou explicar aqui no vídeo agora. Na verdade, o cruzamento no primeiro cio, é muito raro acontecer uma coisa grave com a cachorra, né? A cachorra não está preparada, né, pra já fazer um cruzamento pra parir, né? Porque o útero ainda tá pequeno, né, não tá do tamanho recomendado, mas muitas vezes acontece, né? Porque sempre o cachorro escapole, entendeu? O dono não sabe quando a cachorra tá no cio e isso acontece a partir de seis, sete, oito meses, né? Então, falar nisso, eu tô até com uma ali que ela tá junto com a batilha solta, né? E ela não entrou no primeiro cio, ela passou batida, eu acho, né? Então, eu vou até ficar de olho, né? Senão, eu vou ter que isolar ela. É... É até aqui que eu vou fazer um videozinho dela, que ela ficou pequena, teve um probleminha. E teve uma irmã dela também, que teve o primeiro cio agora e ficou meio sangrando, né? Deu uma doença vaginite. Então, sei que o dono tá fazendo tratamento. Não sei se já curou. Então... Isso já aconteceu comigo. Esses filhotinhos aqui na tela são do... Primeiro cio, né? Primeiro cruzamento. Então, nasceram... Não, não. Na verdade, esses filhotes são da mesma cadela, mas o primeiro cruzamento nasceram só três, né? Que ela... O probleminha que acontece, né? A cadela não sabe o que fazer, que ela não tá madura, né? Então, o que ela fez? Ela enterrou. Aí tinha um tio meu que ele pegou e desenterrou. Né? Desenterrou. Colocou numa caixa, ligou pra mim. Eu fui buscar correndo, né? E peguei... E quando a cachorra minha para, eu coloco dentro de casa, né? Eu coloquei num quarto. Né? Que... Nesse tempo, é... Eu tinha uns aqui em casa e os outros na chácara. Essa cachorra tinha cruzado, né? E a barriga nem tava tão grande assim e ela pariu, né? E aí foi um parto de surpresa. Então... É... E aí eu peguei e ela cuidou direitinho. Morreu um, né? E ficou duas fêmeas. E... Depois de outras vezes, ela pariu normal. Pariu sete, depois seis, depois cinco e ficou normal, né? A sorte, né? Mas... Raramente morre. Não é de muito difícil. Depende da raça do cachorro também, né? Tem algumas raças aí que são mais complicadas. Agora, pincha essas raças normais aí. Eu tenho o costume de ver cruzar aí no primeiro cio e várias vezes e não acontece nada. Eu mesmo já tive... Cofap, né? Que já cruzou em primeiro cio e nunca aconteceu nada. É... Mestiço também de Cofap eu já tive também. Que eu dava muito pro pessoal aí. O pessoal ficava doido pra pegar um filhotinho e eu... Dava em filhotinho pra todo mundo, né? Só que aí eu parei porque dá muito trabalho. Nem pra vender eu tô querendo mexer, porque dá muito trabalho. Você pegar um filhote de hotline e vender a mil... Nem compensa, né? Porque dá trabalho, né? Tem gente que pensa que dá lucro, mas não dá. Canil mesmo. Vende cachorra a três mil, quatro, cinco, seis, sete mil, mas... Eles não ganham dinheiro com venda de filhote. Ganham dinheiro com outro tipo de coisa, né? É... Um trabalho de adestramento, alguma coisa, é... E aí dá mais, né? Agora... Venda de filhote não vale a pena, né? Dá muito trabalho. A gente faz um cruzamento aqui e ali, porque alguma pessoa precisa, né? Você vai fazer um cruzamento, tirar um pra você e alguma coisa, mas... Não adianta fazer direto, né? E falando que uma cachorra não pode ficar parindo direto, né? Um cio sim, outro não, em umas quatro vezes, que senão acaba com a cachorra, né? Então... É o recomendado aí pra cruzar é no... No mínimo, no segundo cio, né? Terceiro, quarto, mais o... Tem raças aí que é bom no quinto cio, né? Porque no quinto cio a cachorra já tá bem preparada, né? E o útero bem resistente, ela passa a parir até bem mais filhotes. E outra coisa é que no primeiro cruzamento, não sendo... Pode ser primeiro, segundo cio, terceiro, mas que for o primeiro cruzamento, que for parir a primeira vez... Você não espere muito filhote e é raro dar certo de escapar todos, né? Sempre dá um probleminha no primeiro cio, eu mesmo não espero, né? Pouca coisa é complicada. Já do segundo pra frente, passa a nascer mais e sadias, né? Mas o cachorro que nasce de primeiro cruzamento, não quer dizer que ele não vai prestar. Ele fica até bem mais forte, porque nasce poucos, né? Então, não é mais, o cachorro fica bem... E nasce maior, né? Que gera pouco no útero ali e saem grandes. Então, tem um mito aí de falar que cachorro de primeiro cruzamento não presta e você conversa. Então, mais fácil das últimas não prestar do que das primeiras, né? Então... É isso aí. Então, não precisa se preocupar com o primeiro cio. Não é recomendado, mas não tem perigo assim, né? Muita gente fala, bota medo, mas é pra pessoa não colocar. Mas, na verdade, não é bom. Porque se a cachorra cruza no primeiro cio ali, ela já vai... Ela vai... Ela não vai ter um crescimento recomendado, né? Porque se o cachorro vai atingir 70cm, se ele tiver com 50cm e cruzar, que é no primeiro cio, Ele vai dar uma queda, ele não vai chegar aos 70cm, né? O macho também, quando ele cruza antes de um ano e três meses, ele vai dar uma queda no crescimento, né? Que o normal de um macho, se você quiser deixar um macho enorme, é colocar pra cruzar com dois anos de idade. O monstro mesmo, ele eu coloquei pra cruzar com um ano e três meses, porque eu já fiquei com medo de ele ficar muito grande, né? Que ele tava crescendo demais, então... Coloquei com um ano e três meses. Então, o problema é esse também, né? Tanto pra fêmea, tanto pro macho. Se cruzar antes desse período, ele estiver em fase de crescimento, já para mais, né? Só que um pinte, esses cachorros de porte pequeno, quanto menor ficar, é melhor, né? O pitbull mesmo, quanto menor ficar, é mais valorizado, então... Se cruzar no segundo cio ou no primeiro, não vai desvalorizar, né? Agora, quando é... Cachorro de porte grande aí, a gente tem que esperar do terceiro cio pra lá, entendeu? No mínimo aí no segundo, né? Pro cachorro ter um crescimento. Uma cadela mesmo de rotivário. No segundo cio, já vai estar com um ano e dois meses ou mais, já não tem mais o que crescer tanto não, né? É mais que essa raça, ela cresce até uns dois anos, né? Então, colocando no terceiro cio, que vai estar com um ano e oito meses, mais ou menos, já tá bom, né? Então, preciso de soltar o vídeo aqui, eu vou soltar aqui, ó. Então, fiz o... Olha lá, eu fiz um teste com eles aí, ó. Com a bomba. Então, fiz um teste com eles aí, ó. Entendeu aí, ó? Aqui no cachorro de porte nem... Nenhuma reação, não teve nada, não teve problema, não, só estranhei, hein? Nenhum... Fogo corrado, realmente, as pés de salvo aí, entendeu? Isso é normal. É tudo... Não, viu? Só na caixa estourada. Mas aqui tá tudo testado. Então, isso aí eu fiz um teste, né, de uma bomba, né, pra testar a coragem dos filhotes, né. Então, isso aí é dessa mesma cadela aí que teve o parto no primeiro cio, né, só que esses aí já foram de outro cruzamento, né. Não foi desse primeiro cio, o primeiro cio só foram três que eu falei, esse aí já foi mais pra frente, né, que nasceram sadios e normal, com coragem, entendeu. Aí eu fiz um teste, eu coloquei uma caixinha daquelas de todinho, né, e bati o pé dentro do quarto, que faz um barulho igual uma bomba, né. Então, eles tiveram um teste aprovado, né, de coragem, sem medo. Já de outras fêmeas que eu já fiz um teste, às vezes uns reprova, né, o cachorro fica com medo, né, mas esses aí filhotes dela, nenhum reprova no teste. Tudo top de linha mesmo, aprovados aí pra guarda. Então, valeu, até o próximo.